E aí Que medo de cacombi, só um tempo Aí ó, o carro tá carregado, só amarrar e dar E aqui ó Olha que carro Meu Deus Não sei, mas pelo ronco parece tacando reto ainda Vou ter que filmar esse troço ainda Que tesão de carro Que sonho né Vamos acelerar daqui a pouco E tem uma novidade aí pra falar pra vocês O Márcio mandou umas fotos do cargo hoje Lá no grupo Tá quase pronto, tá alinhado já Já tá, a gabina já tá preparada pra pintar E aí a gente espera que botar uma gabina, outra gabina né Tem que botar outra gabina e já tá preparada pra pintar lá Pra largar em cima de novo Vai ficar tesão Ficar zerinho o carrão Logo vai ter lives de novo nos carguinhos se Deus tiver Vamos ver se o carro ali vai sair Queria filmar Vai demorar ainda isso aí Olha esse milênio Cê tá doido Mas ficou massa Só faltou enterrar aquela frente no chão Nossa O Criador Ia ficar desumano moço Tem um cara da Dois Deixinhos Ele não tá querendo sair Quase amarrado, quase, quase E aí rapaziada Temos aqui no 68 Parei pra dar uma guardinha do seu É Cairuã Cairuã É Cairuã Lá de Juiz do Rio Grande do Sul Lá de Juiz É, eu tô com os Norlândia É real, um salvezão aí pra todo mundo de Juiz É nóis aí Tchau Aí ó, graças a Deus deu boa Chegando no Cerrado aqui Agora são duas horas da manhã Deu só o hora Chegar ali, encostar e botar pra dormir Ninguém é bobo Ai, eu tô mortinho Meu Deus Vamos ver como é que tá o movimento Tá de boa O Cerrado abre as 4 horas Se não me engano Acho que é 4 horas Agora é 2 horas Nossa Deu boa demais Achei que ia chegar mais tarde Mas não O cara bem louco Louco pra perder a porta E aí Esse retornozinho aqui do Cerrado de Curitiba É... O cara tomba aqui e dói palito Ó, é bem fechado O cara faz tipo uma quadra assim Põe pro Cerrado Você tá doido, moço Com chuva Com chuva é perigoso seguir Porque escorrega pra caramba Dia de chuva de vez que quando tem ó Um enganchado um no outro Ui Que salve Que salve Que salve Iis Que salve Que salve Que salve Tá agonizado Como é que tá se fizer nada Lá no vazio já Já fiz os freios, a tração Dormi bastante Dormi até 10, meia, 11 horas Lançado Aí tô indo lá carregar agora Belarino de novo Novamente Eu falei Tinha falado ali no vídeo anterior Antes ali Que o carguinho tá Ficando nesse trem Eles prepararam a gabina Tudo certinho já pra Pra pintar O que deitei que botava Tinha gabina, se tiveram que botava Tinha gabina, coisa nada Eles prepararam pra pintar Agora é só pintar, montar Largar em cima Daí eles arrumaram o chassi ali Que tinha entortado o suporte ali O Márcio mandou umas fotos no grupo lá Eu vou mandar pro Jonathan aí pra ver se ele consegue botar aí Daí tinha Tinha quebrado o suporte da gabina A gente arrancou a gabina em cima Quebrou o intercooler, quebrou o radiador, quebrou tudo Aí já alinharam tudo ali, foi só botar o intercooler, o radiador E botar a gabina em cima e montar e já era É, nós temos em outubro, quebrou tudo ali, se Deus quiser E já terminou as lives de novo O carlinho, se Deus abençoar, vai dar tudo certo E eu pegar ele de novo O que o pai vai falar Se ele vai deixar eu pegar o carlinho de novo Não sei qual é o seu plano Eu tô pulando de caminhão em caminhão Nem sei o que que eu quero Vamos ver o que que vai dar Aí vamos lá na Belarina carregar uma farinhazinha Sextou né, depois ir pra casa O tempo tá bom Se eu chegar cedo em casa eu vou Dar um grau no vento Porque tá muito sujo E ficar o final de semana bem de boa Semana de vem eu quero ver se consigo né Porque o pai tá de aniversário, dia 27 Daí dia 27 eu acho que vai ser lá Quarta, quinta Quarta, quinta Aí a minha madrasta falou que ela vai fazer uma festa com o pai No final de semana, que bem de casa Eu quero ver se consigo ir lá pra ver o velho Dá uma Dá uma desestressada da vida Vai matar a saudade da família O que vai acontecer essa semana Eu não queria carregar hoje pra subir Mas Eu tava Peguei uma desigual RL Monas São José dos Pinhais Em busca de um sonho Viu Desenvolvindo Tava ali fazendo desfreio Vem pra mudar Aí ó Fomos de costume Temos aqui carregando Aqui na Belarina Mais uma vez 14 paletes 14 paletes O Dario tá carregando também Tá lá atrás Parma Deleza, irmão Precisaria Uma entrega só Pelo menos isso Pra salvar a pátria Mas hoje eu nem vou abrir encerado O tempo tá bom Ou a vinilona Quer dizer A pátria só Encerada e já era Olha o rosquete Vamos rosquete Tá levando um para-choque Pro cabeça Para-choque traseiro Cabeça lá do 68 Pra ele botar no Mercedes O cabinho dele Cê tá doido